E o governo do Paraná corre atrás de dois empréstimos que totalizam 800 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, para ter verbas para realizar investimentos de infraestrutura. A medida é uma necessidade decorrente do déficit financeiro do Estado. Somente para este ano as contas estão no vermelho em um bilhão de reais. Se somadas as dívidas que restaram do ano passado, o valor do débito chega a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Sem o empréstimo que precisa ser aprovado pelo Ministério da Fazenda, o Estado não terá condições de realizar nenhum grande investimento neste ano. E moradores do bairro Fazenda Velha discutem soluções para a segurança pública durante reunião do Conselho. Com o objetivo de aproximar a comunidade e ouvir os seus apelos, os representantes da segurança pública da cidade e instituições que buscam colaborar com a segurança, juntamente com a direção da Escola Ibrahim, organizaram uma reunião que abordou o tema segurança no bairro Fazenda Velha e Redondezas. A reunião contou com cerca de 100 participantes, entre pais, alunos e a comunidade, e também com apresentações de skate e capoeira. Os temas abordados foram usuários de drogas em locais públicos, na maioria das vezes abandonados, que tiram o sossego dos moradores da região, o consumo de álcool por jovens em parques e praças, sendo que geralmente os jovens dirigem após ingerirem a bebida, e iluminações das ruas e do CSU. O Conselho Comunitário de Segurança Pública o consegue, realiza reuniões todos os meses, com locais em bairros diferentes para atender os pedidos de toda a população. E assim nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional, agradecendo a todos pela audiência, e nós voltamos amanhã aqui na TV Adalcária, trazendo mais informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri